MÚSICA 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 Entendeu? Olha, eu tô muito feliz Meu Deus do céu, olha essa carinha Meu Deus do céu Mas tá, olha só, seguinte, vamos vir aqui Vamos clicar start, porque esse mapa Ele é um mapa Oxê Calma, go back, parkour, button, quiz e PVP Arena, vamos começar no parkour Sai fora, Dengloss, eu primeiro Ah, Pedro, não faz isso, Pedro, não me bate, não Ah, Pedro, você tá zoando Com a minha cara, não, sério, sério Tá, vai, Dengloss, cair junto pra fazer junto com você, vai, vai, vai Cair junto pra fazer junto com você Ou não vi que tinha teto aqui Pra fazer o pulo Cair junto pra ver você, né Ah, já fui, querida Ah, você vai junto, não, que ódio Você vai junto Você sente ódio nisso? É, porque você tem que fazer o seu parkour, entendeu Ah, que ódio esse pulo aqui, gente As pessoas sentem ódio porque Sei lá, alguma coisa Mal aconteceu, eles sentem ódio porque Eu não fiz o parkour Caraca, eu não tô conseguindo fazer esse pulo Relaxa, relaxa, que a gente A gente tá junto nessa, bro A gente tá junto nessa, bro Relaxa, que a gente Nossa, mas eu odeio essa versão que empurra Essa versão que empurra é muito boa, né É, eu vou ficar aqui ó, pra te atrapalhar Oi, Dengloss Não precisa me atrapalhar disso não, né Ah, mano Não é desse jeito que você vai me atrapalhar não Você vai me atrapalhar Fazendo eu rir Dengloss Dengloss, imagine eu Sem camisa, Dengloss Aí você tá Aí você também Aí você tá zoando, mano Eu não quero nem imaginar Isso aí é Isso aí é visão dos infernos, Pedro Ah, Pedro Qual foi, mano? Meu irmão, meu irmão tá estragado Meu irmão tá estragado Ele bate assim No nada em você Oi Beleza, tá bom Conseguimos Ai, de novo? Ué Ué, que tem alguma coisa estranha aqui Ah, será que eu tô achando? Hum Que quando Eu não sei É porque tipo assim Você passou pra esse level Será que você tem que passar? Eu acho que você tem que passar Eu não entendi Mas estou compreendendo É tipo assim Você passou aquele E se eu passar agora Eu acho que a gente vai voltar, ó Ah, não Voltamos, ó É porque esse mapa Ele não é nem que ele é bugado Mas ele é Ele é coisa de maluco É, você tem que passar só, Dengoso Não vai ficar bugando Eu vou ficar bugando Mas esse mapa eu tô gostando dele Eu tô gostando dele Mas o detalhe é que a gente tá passando, entendeu? A gente tem que passar e fazer os scores ali Não sei quantos scores a gente tem Entendeu? Mas... Tá indo Pode esperar você Tá indo Tá indo Pode passar Pode passar Você podia ter passado Não tem problema A gente vai aumentando o nosso score Não vai voltar, não Foi Ó A gente vê nessa daqui Aê O decote Vamos passar esse aqui também Porque o Dengoso é muito ruim Nossa Tá A gente conseguiu terminar o parkour em segundos Tem tempo Hum? Tem um tempo até você ver o ponto que você consegue nesse tempo Não acredito Olha, apareceu no chat E eu falei Repete, por favor Repete, por favor E eu falo Bad luck time next time Raw rouser man gringo Tá escrito Better luck Não é bad luck Better luck Seria ter uma sorte melhor Boa sorte na próxima Tá, não A gente não vai fazer o parkour Vamos fazer O que, Cle? PVE, arena PVP é comigo mesmo Calma que isso daqui é player versus entity Eu não tenho nada, Dengoso Como assim você não tem nada, Pedro? Eu só tenho uma carne Olha aqui pra você, só por favor Tá zoando comigo? Eu só tenho carne Tá zoando que você só tem carne Não tô zoando Meu Deus do céu Calma aí Tinha entrado no game mod Tinha entrado no game mod Tinha dropar aqui pra você Entendeu? Ai, aqui ó Toma isso daqui Pronto, Pedro Não tem como dropar nesse mapa Ai, negócio Isso daqui não cabe Fala na cara Desse inimigo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Graças a Deus, né Vai dar tudo certo A gente tá no PVE aqui, né O qual a gente tem o Pedro E o Pedro, ele Simplesmente Tô bom no PVP Ele é bom no PVP Ele só não tem uma espada Pra fazer o PVP, né Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu caí aqui Alguém me empurrou Eu vou morrer provavelmente Eu não tô entendendo Por que a gente tá aqui desse jeito Que esse PVP Ele é meio coisa de louco, sabe Deixa eu pegar uma espada pra mim Calma Pode pegar uma espada pra você, Pedro Eu deixo você pegar essa espada Ah, deixa Eu preciso de outra decisão Não tem como Tá achando o que? Beleza Beleza Aí, agora eu já matei Já matei dois aqui Já três, quatro Eu já vou morrer Cinco Eu tô sem espada Até quando eu morri Digo, você pode chorar Hum, mas você tava no queimode, né Não Tava no normal Ai Eita Pedro Vamos subir Eu tô te batendo Eu tô te batendo Você tá batendo na minha frente Sai Sai zumbi Calma Ah, nego É porque eu tenho carninha pra recuperar a fome, ó Aí eu começo a recuperar a vida Calma Calma A gente tá sobrevivendo até que bem Eu acho que a gente já matou 24 Ixi, eu mesmo Não sei como é que funciona Se é desse jeito, né Só sei que é compartilhado Saca, mas olha The Walking Dead aqui, gente Deixa eu ver Eu tô percebendo The Walking Dead junto com Com tudo The Vampire Diaries Tem tudo É Tem tudo Só não tem vampiro pra ser o The Vampire Diaries Só tem aranha mesmo Mas tá, não tem problema Vamos vir aqui Vamos começar a quebrar eles E vai lá, Pedro Se fosse um mocego Até eu entenderia Mas por que ter Vampire Diaries Tem a ver com aranha? Não Eu tava brincando Ah, tá Se fosse um mocego Tudo bem Até que ia ter Vampire Diaries É uma piada Nossa, mas que piada Dengoso, caraca Muito boa Esse pé tá debochado Debochado hoje Ah, eu não tô não Não tô não Sabe por que? Porque só existe um debochado Nessa vida E quem é? Tá falando agora É, você tá falando agora Não Tava falando Antes de eu falar Ah, então sou eu Não sei Se a carapuça serve Nossa senhora Eu não falei nada Nossa, que Ai E agora não vai acabar Isso aqui não? Então O Peber Ai, foi Ai, não completou A gente conseguiu completar O parkour que a gente não completou Acho que a gente tem que fazer até 10 parkour Quer tentar? Bora lá Ah Paca diferente Ah Paca aí Droga Eu fui também, ferrou Dengoso, eu vou fazer mais Paca aí de novo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui Aqui Passei Não Não, calma Aí a gente já tá começando mal, hein Pedro Qual foi, né? Nossa Dengoso Você é bom no Fortnite, entendeu? Não, mas eu não tô conseguindo pular do jeito que eu imaginava Calma Ai, consegui Conseguiu, beleza Agora isso daqui é de boa Isso aqui é na parede Que isso é mais fácil Vai Vai Dengoso Beleza, foi Agora a gente vem nesse daqui Vamos completar esse parkour Esse parkour pelo menos a gente completa Não, caiu no final Calma 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 Dengoso vai, vai, boa Beleza Consegui Agora esse daqui A gente já fez esse daqui? Não, esse aqui não fizemos não Esse aqui é da lâmpada do ar Ai, esse daqui é complicado, hein Tem um pulo aí de 4 blocos Que eu não tô muito bem em pulo de 4 blocos ultimamente, não Não tá, não? Não Eu tô Nossa senhora Ai, só que o meu mouse tá bugando, gente Ele não vira Ai, meu Deus Esse mouse aqui Mas era reto que você tinha que ir, Pedro Então, ele não tava virando ali pra ficar reto Olha de novo esse aqui Desculpinha ruim, Pedro Beleza, passei Eu não, eu tô falando sério O meu mouse tá estragado, gente Sério Hum, beleza Quem quiser dar um mouse pro Pedro Eu tô acertando Tá Dengoso, já que você é rico Eu achei que você tinha comprado já um novo Não, eu tenho que comprar ainda Se você, o meu vai chegar já já Ai Calma Calma Eu errei na esmeralda Muito bom Fiz o foto aqui Vai Dengoso, tá quase 10 Tá 7 Tá 7 7 é quase 10, né? É, 7 é quase 10, eu acho Ah, tá, beleza O Pedro, ele tem hora que não deixa, né? É claro, né, querido Achando o que? Depender de você, Dengoso A gente tava no level 3 É, beleza Beleza, tamo no level 3 É, beleza, tamo no level 3 mesmo Esse daqui eu não sei fazer não Esse pulo aqui já tá Calma, calma, calma Ó, agora eu criamos o Flárico A gente tem que ser Bem devagarzinho Nossa, Dengoso Não tô conseguindo fazer o primeiro Dengoso Primeiro? Eu não sei se o que que está acontecendo, entendeu? Ai, Dengoso Ah, tá, foi Não sei o que estava acontecendo Só estava acontecendo Ué Eu não tô conseguindo mais Eu tô Eu sou um fracasso no parkour Você é um fracasso no parkour? Dengoso Aposentado? Ah, claro que não, mano Não conseguimos Não espalhou Ai, Dengoso Vamos no clique botão mesmo? Vamos no clique botão Aqui, ó Cadê, cadê Ali, ali, ali Ali, aqui É uma distração do Ali Meu Deus do céu, Pedro Tá Agora Aí, beleza Ali, enciou, enciou Vai, clica Clicamos Beleza Agora a gente vem aqui Ai, beleza Agora a gente vem aqui Ok, beleza Agora a gente Aqui, aqui Aqui embaixo do chão Ok, lá em cima Foi, consegui Ok, cadê Ali, aqui, aqui, aqui Beleza Calma Aí, beleza Aí, beleza Ok, agora aqui Agora aqui Isso daqui Esse daqui a gente consegue Pelo amor de Deus Esse aqui é da hora Mas tá cheio de moussega aqui agora É, o moussega se chama de extração Porque eu acho que ele é uma extração nossa Ah, não me diga Eu acho que ele é de extração Pra alertar a gente Que o botão tá ali Calma Ali, beleza Logo, o Pedro é rápido Nisso daqui É claro, filho Olha, aqui Calma, hein Aqui, aqui Calma Aqui, aqui, aqui 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 no chão A gente procurou lá em cima Aqui Aqui no chão Pedro Aqui 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 no chão Pedro Acho que não vem mesmo Joga pra ele ali no chão Ai, foi quase A gente falhou Como? Falou quiz Meu Deus do céu Wooden door Wooden sword Ô, dengoso Você tem que ler o chat Porque eu não imagino Ai, ai Qual desses itens São os que mais queimam Numa fornalha? O balde O balde Aí aqui tem O arco e flecha O wooden sword Que seria a espada E tem o wooden door Eu acho que seria o wooden door Porque o wooden door Você vai usar mais madeira Incorrete É, eu acho que é isso aqui Ah, não É outras perguntas Aí, mudou É Which of Are Não sei, vai Ah, o que dá na golden apple Eu acho que dá Regeneração 2 Dá absorção Regeneração não dá Não dá regeneração? Claro que dá regeneração Espera Calma É então Eu achei isso aqui, ó Incorrete Minecraft Versões Versões que tem de Minecraft Tem o Minecraft com a fornalha Tem o Minecraft com o baú Tem o Minecraft Tem o Minecraft Crafting Table? Espera aí Normal Fornalha Baú TNT TNT 4 4 4 Acertamos Tá incorreto Eu não tenho Não tenho certeza nada Qual dessas comidas não aparece no criativo? Spider Wii Root and Flash Cake Golden Carrot Aqui Golden Carrot? Caramba, nem sabia Mas tá Qual desses é fake? É tá A gente falhou A gente falhou Mas olha só O que acontece é o seguinte A gente só conseguiu Ir no PVE Não sei como que a gente conseguiu ganhar no PVE Mas as outras coisas A gente ainda tem que tentar Caso vocês queiram uma continuação Desse mapa comigo E com o Pedro Tentando, tentando, tentando E tentando Você deixa aí nos comentários O número 2 Entendeu? Porque esse vídeo Olha só Vai terminando pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece aquele seu like Que me ajudou demais Então é isso Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau